E hoje estou aqui again, fazendo mais um dos meus videoblogs, que não vai ser usado, ok? E aqui está o Rafael hoje, fazendo absolutamente nada, nada suspeito. Fala alguma coisa aí, Rafael, pra gente. Eu sou foda! Eu sou foda! Você é bobo! Você é uma toque... Doeu, 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 doeu... Não, 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 não... Eu pegou do lado aqui, não fez isso. Para, cara, não fez isso do meu pé. Como você se sente? Muito mal Eu vou te despedir Ai meu Deus Que isso aqui são suas chaves Ela voou junto Tá bom vai Obrigado